Música Estamos comemorando a abertura dessa praça aqui na rua Botucatu que é a iniciativa do nosso conselho participativo e comandada pelo nosso conselheiro Cavalcante e que teve uma integração muito grande entre o conselho e a sua prefeitura então é motivo de muita alegria para toda a comunidade da Vila Mariana essa inauguração no dia de hoje Então aqui começa com um bom morador vizinho olhando do seu apartamento uma área pública abandonada e se questionando todo dia aquilo não podia funcionar para toda a sociedade uma área pública fechada em que a gente vê que nada para dentro tem vida e todo mundo para fora quer colocar a vida lá dentro então o Cavalcante foi esse bom vizinho essa janela discreta, não indiscreta que revelou esse espaço e depois teve muita paciência, muita perseverança para percorrer os caminhos da administração pública sem medo de receber um não, um talvez Foi uma nascente pequena, pequenina para a qual não se dava nada entretanto essa nascente prosperou graças à afluência de inúmeras pessoas da comunidade o Conselho Participativo Municipal que deu uma força tremenda a esse movimento e a própria participação dos amigos da subprefeitura o próprio Policineto nos ajudou também vai ajudar mais se Deus quiser e que chegou ao ponto que se encontra onde a nossa recompensa é a alegria das pessoas que aqui estão e foi isso Acho que assim, um pouco mais que a gente tem que ressaltar também acho que foi a importância do Conselho Participativo na criação desse projeto na verdade ele é colaborativo todo mundo participou de alguma forma e tudo isso que a gente faz, no fundo, queira ou não as crianças terem um espaço um pouco mais verde e poder sair um pouco de dentro desses bunkers aí dos prédios sair um pouco para a rua A gente fez o projeto da praça, o projeto arquitetônico que a gente desenvolveu junto com os moradores aqui do bairro eles falaram sobre as necessidades das crianças, das famílias e acho que o espaço, a gente se apropriar do espaço público é uma coisa essencial não tem outra maneira se nós não apropriarmos, alguém vai fazer isso então a gente corre o risco de ficar abandonado corre o risco de ficar mal cuidado ou em mão de pessoas que não tem o interesse para tantas pessoas assim então isso é maravilhoso que está acontecendo aqui hoje o espaço acho que para a comunidade é importante porque a região é carente de ter praça e ter um espaço, por mais que tenha muitos condomínios então acho que é um lugar de integração integração tanto do pessoal que trabalha aqui quanto do pessoal que reside é um espaço acho que de convivência e que tem um pouco do pertencimento para esse bairro que é tão maravilhoso Bom, é muito feliz todas essas pessoas que com a sua alma se dedicaram à conquista dessa praça o meu agradecimento agradecimento de toda a coletividade acho que cada um num devido momento foi importante para que isso daqui se concretizasse além da praça, além da praça um espaço novo aqui na Vila Mariana um espaço conquistado por um grupo de pessoas que lutam pelo bairro muito legal isso eu fico orgulhoso porque na Vila Mariana a gente vai ver tem muitas poucas praças tudo quanto é praça, espaço, verde, área de convivência é importantíssimo numa cidade onde as pessoas têm que descobrir o poder público tem que descobrir que gente é mais importante que Tijolo é uma área pública, então que seja público que seja que a comunidade possa usar já tem um monte de prédio então precisa de uma área assim para as crianças brincarem para vir passear com o cachorrinho não importa o que seja mas se é público, o que seja do público essa é a ideia o que é que faltava para o público ter uma gentileza assim quem é esse menino? vamos dar um nome pra ele e se... o que fica é que você não precisa não importa o que é você mas